Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. Os saques do Bolsa Família em janeiro começam a partir do dia 20. O valor será pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Os beneficiários devem estar atentos ao último número do NIS para saber a data exata do saque. Este ano, pela primeira vez, foi pago o 13º salário do Bolsa Família. Esse pagamento em dobro para os beneficiários representa um repasse de 5 bilhões de reais ao programa, o maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania. Trabalhadores com carteira assinada já podem aderir ao saque aniversário do FGTS. E quem optou por este modelo e mudou de ideia poderá voltar atrás sem precisar cumprir carência, mas somente até hoje. O saque aniversário é quando o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário, anualmente. Quem fizer esta opção vai poder sacar um percentual do saldo do fundo de garantia mais uma parcela adicional. Ao fazer a opção pelo saque aniversário, o trabalhador não poderá mais sacar o total da conta, caso seja demitido num período de dois anos. Mas ele continua tendo direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa recisória. Ele dá uma grande oportunidade às pessoas porque, de novo, é um décimo quarto salário, mantendo as principais características que são o uso integral se for comprar a casa própria, o uso integral se houver uma doença grave que esteja contemplada e a manutenção dos 40% de multa em caso de rescisão. A outra opção é o saque imediato, que prevê a retirada de 500 reais do FGTS de todas as contas ativas e inativas ou de até 998 reais para quem tem até um salário mínimo de saldo do fundo de garantia. O trabalhador que ainda não retirou o dinheiro nessa modalidade ao longo dos últimos meses poderá fazer o saque até 31 de março. Depois disso, o dinheiro retornará para a conta do FGTS. O saque imediato não está relacionado ao saque aniversário. E o trabalhador que já aderiu ao saque aniversário do FGTS e mudou de ideia poderá voltar atrás sem precisar cumprir carência somente até este 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, para mudar, será preciso esperar pelo menos dois anos. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até mais. Tchau.